Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hum, outra vez A vida te fez ir se adaptando a suportar calada O que ninguém aguentaria nem grata Olhar você aí tirando forças de onde não tem Oh, 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 oh De pouco a pouco você se tornou alguém Que o fato é grande e não divide com ninguém Você é forte, mas ainda é maluco Sei que chorando estava nos teus planos Mas o que fere também ensina a viver É a fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você Quem te vê adorando Não imagina o quanto está sendo difícil Tem que esconder as lágrimas com esse sorriso E a luz que ainda embarca quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados, mas aguentando Entre os sonhos e os chores para se superar Tendo que amanhã o dia não passou E que a promessa é bem maior Do que essa momentaneidade É bem maior De pouco a pouco você se tornou alguém Que o fato é grande e não divide com ninguém Você é forte, mas ainda é maluco Sei que chorando estava nos teus planos Mas o que fere também ensina a viver É a fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você Quem te vê adorando Não imagina o quanto está sendo difícil Tem que esconder as lágrimas com esse sorriso E a luz que ainda embarca quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados, mas aguentando Entre os sonhos e os chores para se superar Crendo que amanhã o dia não passou E que a promessa é bem maior Quem te vê adorando Não imagina o quanto está sendo difícil Tem que esconder as lágrimas com esse sorriso E a luz que ainda embarca quando quer cantar Mesmo assim você não para Os olhos embaçados, mas aguentando Entre os olhos e os chores para se superar Crendo que amanhã o dia não passou E que a promessa é bem maior Do que essa momentânea dor Do que essa momentânea dor É bem maior Um, ah, ah, ah